Eu achei que você estava mais longe, você estava logo embaixo, aí quando eu fui aproximar para ver se você estava embaixo, deveria ter aproximado para ver se você estava embaixo, deveria ter atirado embaixo. E aí, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Puta que pariu, que lindo, mano, que lindo, haha, só me tirou, haha, caraca, caraca, veja, agora é falta de vocês. Vamos poder dizer sete mil, ai, YouTube, que lindo, ai, eu vou poder dizer sete mil de dinheiro? É porque a gente fez 5 rodadas Nossa, que tiro lindo, velho Esse vai pro YouTube, hein E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto